A incredulidade aborrece a Deus, a incredulidade aborrece a Deus, Marcos 16, 14, Jesus ressurreto, chega no meio dos doze, diz a Bíblia que ele lança em rosto a incredulidade dele, a dureza do coração deles de não crer e ter dúvida da ressurreição de Cristo, a incredulidade aborrece a Deus, a fé você já sabe, agrada a Deus, é o único meio, é a única possibilidade de agradar a Deus, Hebreus 11, 6, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus, creia que ele exista e que é galardoador dos que o buscam, a incredulidade tem visão limitada, ela só acredita no que os olhos podem ver, mais nada, lembra de Ló, capítulo 13 de Gênesis, Abraão que tinha a preferência, mas quem tem fé, não se preocupa com isso, vira para a Seu Senhor e diz assim, escolhe, se eu sou para a direita eu vou para a esquerda, se eu sou para a esquerda eu vou para a direita, escolhe o que você quer, diz a Bíblia, entre o versículo 9 e 10, que Ló levantou os seus olhos e viu as campinas do Jordão, o que os olhos podia alcançar, Abraão não levantou o olho nenhum, sabe por quê? A fé faz você ver o invisível, crer no incrível e receber o impossível, só a fé, a fé não está limitada a visão dos olhos, a fé vê com a mente, porque na mente, no processo mental, você tem uma capacidade que é chamada a capacidade de imaginar, isso é, criar imagens, aqui na minha mente, eu posso me ver em qualquer lugar do futuro que eu quiser ver, a fé é, você não vê com os olhos, você vê com a mente, lá na frente, depois que Ló saiu do caminho de Abraão, aí Deus diz assim, levante os seus olhos, olha para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste, antes disso aí tu desce, é a terra que eu vou te dar, ô meu irmão, a fé faz você ver o invisível, crer no incrível e receber o impossível, Tchau, tchau.